Música Olá, tudo bem? Bem, eu vou falar sobre um tema muito antigo, o tema de estoque. E, basicamente, o que o comércio eletrônico agregou de novo nesse velho tema? E como é que tratar bem o estoque, ou tratar o estoque como se deve no comércio eletrônico, foi um fator de diferenciação do posicionamento das lojas no mercado. Ele é um assunto que, se mal trabalhado, ele tem consequências muito graves, como causa e como efeito. Eu vou falar mais sobre o estoque como informação, do que o enfoque do estoque como organização. Eu não vou falar pouco do WMS, poderia me estender bastante sobre o assunto. E não vou falar também do ressuprimento de estoque, não vou falar da sugestão de ressuprimento de estoque. Então, eu vou me ater mais à informação do estoque. Bom, eu vou falar bastante sobre o estoque disponível para venda na WebScore. Depois eu vou falar uma premissa básica e vou dizer também a origem dessa premissa básica do estoque na WebScore. Como é que você separa o estoque, a informação do estoque, para o comércio eletrônico? E um tema que foi o tema central pelo qual eu fui convidado a falar, que é a virtualidade do estoque ou o compartilhamento do estoque. E como é que isso, quais são as consequências sistêmicas disso aí? Quais são os pressupostos sistêmicos para isso? Eu sou um homem de TI, não sou um homem de operação. Está tendo uma discussão muito forte no mercado sobre descentralização ou centralização do estoque, que eu vou tocar nesse assunto, não vou me aprofundar muito e a gente encerra aí. Bom, o problema da credibilidade, eu acho que já foi muito falado aqui, né? Quando eu minto o estoque, eu vou atrás da entrega. Então, falar de credibilidade da loja, falar que eu vou cumprir as promessas que a loja fez, eu acho que passa primeiro pelo fato de ter o estoque, da existência do estoque. Onde ele está é uma resposta que tem que ser dada pelo WMS. Então, não basta ter, tem que ter acesso, tem que saber onde ele se encontra. E o back-office é todo um conjunto de software que é responsável pelo cumprimento dessas promessas. O site tem as suas junções metodológicas, tem as suas funções comerciais e tem alguém que carrega o piano. Quem carrega o piano é o back-office, pelo sistema integrado, pelo WMS, pelo SAC e pela gestão de transporte. É ele que cuida disso. A Lini explicou bastante bem isso aí. A perda de credibilidade também foi muito abordada pela Lini, muito bem abordada. Eu vou dar só uma outra versão dessa, do que custa essa perda de credibilidade. A taxa de conversão no Brasil é muito baixa, parece que é em 1,3 a 1,5. Ou seja, a cada 100 clientes que entram no site, é 1,5, fecha o pedido. Isso traz problemas enormes em termos de custos de hardware e de software, bastante grande. Nos Estados Unidos, essa taxa é de 8%. Uma das razões é que o sistema de busca de preço, ou de pesquisa de preço nos Estados Unidos, é muito melhor do que o nosso. Então, quando se entra na loja, se entra mais para comprar do que para ficar ciscando. Então, a nossa taxa é muito baixa e ela passa para 0,95, entre outros motivos, é porque a venda não se completa devido ao atraso da entrega. É o principal motivo dessa... Tem cancelamentos que ocorrem sempre, mas quando você consuma a expedição, quando você fatura e a mercadoria volta, a principal causa dessa volta ainda é o atraso de entrega. E o atraso de entrega tem muitas causas. Na verdade, quando você atrasa a entrega, uma das razões que você atrasa a entrega, entre outras, é porque você tem dificuldades e você... Ou o produto não existe, você precisa comprar, ou você mentiu, ou o produto existe e você tem dificuldade de achar, porque você guardou errado. Ou você guardou e guardou em um local que o sistema conta, você vai procurar, ele não está lá ou ele está avariado, alguma coisa desse tipo. O eixo da apresentação é mostrar como essa má gestão logística afeta essa perda de credibilidade. Eu vou dar uns nomes, que não necessariamente são os nomes que você encontra nos livros, mas são os nomes que eu normalmente me refiro. O estoque próprio, se é da empresa ou de terceiro, há uma tendência muito grande de fuga do capital de giro, quer dizer, eu tenho que diminuir o capital de giro. Uma das formas clássicas de diminuir o capital de giro é trabalhar com o estoque consignado. Eu trabalho com o estoque de terceiros, mas o estoque de terceiros tem meu poder, isso é algo bastante importante frisar. Terceiros é propriedade de uma outra empresa, ele pode estar no meu depósito ou pode estar no depósito da própria empresa. O consignado todo mundo faz e muitos evitam, porque o consignado tem um tratamento fiscal complicado, não é um tratamento fiscal simples. O físico é aquilo que existe efetivamente no armazém, seja ele próprio ou de terceiros. A reserva em terceiros é quando alguém promete ou reserva um estoque para a loja, mas ainda a loja não comprou. E o lógico é o físico, mais aquilo que vai chegar, menos aquilo que já chegou e eu ainda não expedi. E o disponível é o físico, menos a reserva, mais a reserva que eu fiz em terceiros, menos a reserva dos pedidos que ainda não saíram. Classicamente, o estoque à disposição da loja, classicamente, é mandado pelo Becox. É o Becox que manda o estoque disponível para a loja e a loja trabalha com esse estoque. Quando nós começamos com o sistema de Becox, em 99, em 99 ainda a loja não se sabia muito bem a divisão funcional. O que a loja deveria fazer? O que o Becox deveria fazer? Sabia-se que o Becox é o dono do estoque. E a loja tinha um tratamento de estoque bastante frágil. Então, ela ia buscar o estoque a cada internauta que entrava na loja, ela ia buscar. Isso durou um espaço de tempo bastante curto. Aí, o Becox passou a mandar o estoque para a loja, ou a loja ia buscar o estoque no Becox. E aí, criou-se uma nova funcionalidade na loja, que é o tratamento do estoque na loja, que eu não vou falar aqui, que é bastante complexo também, e que houve uma evolução enorme. E a loja se distingue por isso. Pela qualidade do tratamento do estoque que ela dá no intervalo entre as cargas do estoque do Becox para a loja. Esse problema, tem um problema citado aqui anteriormente pela Aline, que foi o problema da compatibilidade do planejamento logístico com o planejamento comercial. Uma loja física tem uma capacidade muito simples. Quando tem muita gente entrando na loja, você não consegue entrar na loja. Então, especialmente no final do ano. Então, existem limitações físicas na loja física que impedem que ela venda mais do que a capacidade dela, que é o número de vendedores ou a linha de check-out. Na loja virtual, quais são os limitantes? Um deles é a performance da loja. Quer dizer, se muita gente entrar na loja, a loja fica lenta e eu não consigo entrar na loja. É muito semelhante à loja física. Por isso, os investimentos na loja são muito importantes. Um dos enfoques mais importantes da loja é a performance da loja. A outra é a extensão e profundidade das mercadorias. Tem uma tendência, depois que a loja adquire esse engenho de comprar e vender, quando ela estabiliza processos, quando ela amadurece nesse processo de comércio eletrônico, ela passa a querer vender qualquer coisa. A menos de algumas particularidades, como foi falado aqui pela Fernanda, que é o vestuário que tem particularidades no recebimento, no armazenamento, na identificação, essas coisas. Mas, em geral, quando você adquire competência no comércio eletrônico, você passa a incluir mais categorias. Quer dizer, esse é um processo inevitável. Basicamente porque tem uma loja que tem um vício que fala assim, entra aqui que você vai comprar aquilo que você deseja comprar. Então, esse engenho permite isso. O aumento do volume de vendas é muito diferente do aumento do volume de vendas da loja física. Quer dizer, os custos fixos são muito diluídos. Então, é uma tendência muito grande ao aumento das categorias e o aprofundamento das categorias. É uma das formas de aumentar a visitação. Isso fica em conflito com a performance da loja. As condições comerciais são os emícitos naturais. Vou financiar em 24 meses, em 12 meses. Isso depende de financiamento externo, depende de banco, depende de acordos com operadoras, etc. Tem umas que têm mais fôlego, outras que têm menos fôlego. Agora, um outro é o estoque. O estoque é um limitante. Um limitante, você faz uma pesquisa esgotada, esgotada, você sai da loja. Quer dizer, então o estoque passou a ser um dos fatores fundamentais. Então, o outro slide mostra bem isso daí, por que que se mente o estoque. Essa frase foi dita por um dos ícones do comércio eletrônico, que é o Quiroga. Em 99, quando apareceu a Americanas, quando nós estávamos discutindo a funcionalidade da loja, a funcionalidade do back office, ele falou assim, só exigo o que eu tenho em estoque. Ponto. Quer dizer, ele já nasceu grande, já nasceu com normas bastante claras, bastante rígidas. Então, mas só as lojas grandes fazem isso. As lojas pequenas não fazem isso. As lojas grandes fazem isso porque elas erram pela credibilidade. Então, eu estou falando de 10 lojas, estou falando mais do que isso. Pode existir outras lojas que fazem isso, mas eu desconheço. Por que que se transgride essa máxima? Se transgride essa máxima porque se eu falo que não tenho estoque, eu reduzo a visitação. Se eu falo só que eu tenho estoque, eu sou obrigado a aumentar o capital de giro, que é algo que é pesado. E depois, não há mais disciplina no controle de estoque. Quer dizer, eu penso que tem, mas não tem. Então, olha, na dúvida eu falo que tenho e acabou. Então, esse é o tema da reunião, da minha exposição. As penalidades dessa transgressão, aquilo lá é um convite comercial quase irresistível. E aí a perda é a perda do investimento em marketing. Quer dizer, tudo aquilo que você investiu, e é caro, o investimento em marketing é muito caro, eu tenho a fuga de clientes. Quer dizer, então, toda aquela propaganda que eu fiz, todo o meu esforço mercadológico é perdido. Falando em 15% de atraso de entrega. E os problemas judiciais. A questão fundamental é falar assim, como é que eu driblo isso? Como é que eu passo por cima disso? Como é que eu não tenho estoque, falo que tenho estoque e eu não incido em penalidades? E aí entra o tema da virtualidade do estoque. A virtualidade do estoque passa por acordos comerciais muito bem feitos e por parcerias muito bem estabelecidas. E por um tratamento sistêmico muito sofisticado. As informações sobre o estoque, quando eu trabalhava em produção, só tinha o estoque físico e o estoque reservado. E alguns lugares de estoque encomendado. Só tinha isso. Isso aí na época dos RPs tradicionais. Agora tem um pouco mais de segmentação. Uma delas, a mais simples, é se é meu ou é de terceiros. O estoque próprio ou o estoque de terceiros. Aí vai uma mensagem bastante importante. Porque se eu tenho ambos, se eu tenho o estoque próprio ou o estoque de terceiro, eu dou prioridade ao consumo do estoque próprio. Então, essa segregação não é só se eu tenho 10 próprio e 5 consignado. Eu tenho que saber quais são as notas para poder dar baixa nisso aí. Então, é um tratamento de estoque que leva em consideração a nota fiscal. Então, é algo um pouco mais difícil. Eu tenho uma segregação lógica. Ela tem uma máxima também bastante importante. Proteja o seu depósito. Ou seja, faça um máximo para que a segmentação seja lógica e não física. Então, do ponto de vista físico, a mercadoria consignada e a mercadoria própria estão no mesmo local. Estão juntas. Não há separação. É uma separação meramente sistêmica. A segunda também é tipicamente do comércio eletrônico. Segregue o B2C do B2B. Quando tem um item que está à disposição para venda na internet. E tem esse mesmo item. Tem um cliente B2C que depois ele vai liberar os pedidos todos para entrega. Se eu não separo, se eu não reservo isso daí, é muito provável que eu venda toda essa quantidade para o B2C. Quando o B2B for fazer a reserva, que vem os pedidos dos clientes, dos clientes, do cliente, eu fico sem nada de sono. Então, mas eu não faço reserva, eu não faço segregação física. Eu faço segregação lógica. Isso é típico do comércio eletrônico. O outro é uma segmentação clássica, meramente lógica. Eu tenho que levar em consideração os pedidos que vieram da webstore, mas que ainda não foram expedidos. Devido àquele fluxo que o backoffice tem que mandar para a webstore. Então, ele tem que fazer esse desconto. Essa aqui é clássica. Essa aqui não é clássica. Essa aqui já é típica do comércio eletrônico, que é a disponibilidade futura. A disponibilidade futura já existia um pouco na loja física, nas grandes redes. Existia aquilo que eles chamam de abastecimento futuro. Eu faço uma compra extraordinariamente boa de um fornecedor, de um item de muito alto valor unitário, mas ainda vai chegar. Então, eu vendo antecipadamente aquilo que vai chegar. E é muito atraente o que a gente se predispõe a esperar, porque o preço é muito baixo. Isso já existia e continua existindo. Agora, tem o cross-docking. O cross-docking é um acordo que eu faço com um grande fornecedor. E ele me reserva, essa reserva, em terceiros. É uma reserva antecipada. E na medida que eu vou vendendo, eu vou mandando pedidos automáticos de compra para ele. E ele manda a mercadoria na medida que eu vendo. Então, eu vendi aquilo que eu não comprei. Eu vendi antes de comprar. Mas eu tenho uma garantia, aí isso entra, os acordos comerciais. Não se pode fazer isso com todo mundo. Tem que ter uma seriedade muito grande nisso aí. E uma comunicação bastante boa também, pré-formatada, etc., para você enviar o pedido de compra. Eu tenho que ter negociado antes, tem tabela de preço, etc., para poder fazer o pedido de compra automático. E tem a pré-venda. A pré-venda é clássica. Eu vou soltar um livro, um filme, um CD famoso. Eu começo a vender agora, mesmo que não tenha estoque. Mas o estoque vai chegar e vai chegar um monte de estoque. E ninguém se preocupa muito com isso. Mas isso também é uma disponibilidade futura. A disponibilidade externa é a reserva em terceiro. Que nós vamos falar. Tem duas modalidades dessa reserva em terceiro. Eu vou falar mais tarde, não vou gastar muito tempo agora. E tem uma figura que é clássica nos Estados Unidos, que aqui está sempre introduzida. Foi falada, um passant aqui, que é o fornecedor-expedidor. É quando a mercadoria sai da casa do fornecedor diretamente ao cliente. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Mas aqui, devido a problemas fiscais, isso é muito complicado. E também devemos reconhecer que o nível de serviço ou a maturidade das indústrias ou dos distribuidores nacionais também não é muito boa para que se tenha confiança nisso. O que é clássico também, voltando ao tema do confronto entre o planejamento logístico e o planejamento comercial, houve um boom bastante acentuado no final do ano passado. E é muito difícil conter o apetite de vendas do comercial. Então, isso tem consequências logísticas dramáticas. Então, a busca por novos depósitos começa a partir de agosto, setembro. E no final do ano, tem a gente ligando, querendo mil posições partes do dia para a noite, e não se achava isso em São Paulo. Então, a subdivisão em depósitos é uma segmentação, começa a ser física e, obviamente, lógica. O estado da mercadoria, se a mercadoria está variada, a mercadoria está em análise. Em análise, um tema falado pela Lígia Dutra, quando eu recebo uma depolução, eu preciso fazer um alto dessa depolução. Então, ela está em casa, mas ela está em inspeção ainda. E tem a mercadoria variada, isso aí é uma segregação física e lógica. Segurança, basicamente, físico. Quer dizer, itens de muito alto valor e pequenininhos, que são um convite muito grande ao roubo, eles ficam em uma área de segurança. Então, isso aí é só uma segregação física, responsabilidade do WMS. As condições ambientais, é a mesma coisa, eu posso ter controle de temperatura, é só físico. Local e número de série, número de série é para celular. E local é, tipicamente, do WMS. Ela tem um sim ou não, depende muito de como a mercadoria chega. Então, essas são as segregações do estoque. Então, dá para ver que aquilo que era só o estoque físico, menos a reserva, mais as encomendas, que era a soma dos pedidos de compra, você podia até escalonar isso no tempo, porque os bons softwares até faziam isso. Mas aí, se ampliou muito. Se ampliou muito. Então, você vai precisar de um bom WMS para segregação física e para, fundamentalmente, ter segurança de onde você, esse material, se encontra. Esse é um dos responsáveis pelo atraso. O que eu marquei com estrelinha lá, é, tipicamente, uma virtualização do estoque. Quer dizer, esse é o drible que se dá para você reduzir o capital de giro e estender, ofertar itens para os seus clientes, mesmo sem esse custo. Mas isso aí tem outras implicações. Tem outras, no Cegas também, que eu vou tentar mostrar. Tem dois tipos, que é essa virtualização, que é essa reserva antecipada. É a mais fácil delas, a mais comum delas. Eu vou fazer um pequeno esquema. Eu tenho três, tenho o fabricante, o Airstore e o Backoffice. De alguma forma, o comercial faz um acordo. Um acordo falando assim, olha, eu quero 10 unidades constantes e eu trabalho com 10 unidades durante o dia inteiro. Então, ele faz um acordo, isso é registrado no Backoffice e o Backoffice manda esse estoque. Esse estoque, depende, na maioria das vezes é o WebStoque que vai buscar periodicamente o estoque disponível no Backoffice. E ele informa, olha, esse item aqui, eu não tenho no estoque físico, mas eu tenho uma reserva feita no fornecedor de 10 unidades. E ele me dá o prazo de reposição. O WebStoque, quando vende esse produto, ele acrescenta, no tempo de entrega, ele leva em consideração o tempo interno do armazém para tratar a mercadoria, o transit time e soma o prazo de reposição. Então, isso aí é informado ao cliente. Então, o pedido entra no Backoffice, o Backoffice faz um pedido de compra automático até determinada hora, ele vai somando, 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 somando. Então, o programa BAT que faz esse pedido, pressupõe a exigência da tabela de preço, pressupõe o funcionamento desse esquema todo montado. E, por fim, ele manda a nota fiscal e se faz um cross-doc. A mercadoria não é armazenada. Na doca de entrada, já vai para a doca de saída e vai para a expedição. Por isso que o tempo é muito curto, o tempo dentro do armazém. Esse é um exemplo clássico. Só se faz isso com itens de valor unitário bastante elevado, para que você não tenha muito capital de giro, e com fornecedores muito confiáveis. Muito confiáveis. Esse caso é um caso bem mais complexo. Nesse caso, eu faço a reserva em tempo real. Quer dizer, o fornecedor não me dá segurança total de que ele tenha o stock. Então, até o último momento, ele ainda pode mudar de ideia. Então, ao fechar o pedido, eu ainda consulto o stock. Em que circunstância isso é interessante? Isso é interessante quando eu tenho... Eu quero ter a cauda longa, que é um convite à visitação. É clássico o livro, né? Mas eu não quero ter o stock. Então, eu faço um acordo com um distribuidor, que tem uma variedade extraordinária de itens de baixíssimo giro. É esse o caso. Então, como é que é feito isso aí? Às vezes, há uma exigência fundamental que praticamente inviabiliza isso, por incrível que pareça. O distribuidor tem que ter uma maturidade em termos de TI fantástica. Não só a maturidade em termos de TI, como também de processos. Quer dizer, quando ele me informa o stock, ou quando ele me diz, olha, a sua reserva está confirmada, está mesmo. Isso daí é certo que o mundo não é desse jeito, tem uma tolerância em relação a isso, mas isso aí deve ser muito confiável. Então, você achar um distribuidor com muita maturidade em TI não é normal. porque o comércio eletrônico é obrigado a ter um sistema de back-office bastante bom pela natureza do seu negócio. Mas não é a natureza do negócio de um distribuidor ter um estoque absolutamente confiável. Quando o comércio eletrônico se associa ao distribuidor, ele vai exigir a mesma maturidade, a mesmo rigor. Isso aí, essa contrapartida não é comum. Não é comum. Então, existe um espaço bastante grande para isso. Mas os investimentos em TI são baixos, a equipe de TI não é boa, a acuracidade de estoque não é espetacular, porque eles não vivem com essas exigências de mercado, que são típicas do comércio eletrônico. Então, o item é um problemaço, porque, pense em livros, são 100 mil títulos. Quer dizer, quando eu carrego os 100 mil títulos, você vê o que acontece no site. Em geral, eles dão fotografia, dão dados técnicos, essas coisas todas. Mas é um fluxo pesadíssimo. Aí, esses itens são cadastrados no Berkowski, afinal de contas, o Berkowski vai emitir a nota. E esse, tradicionalmente, nas grandes lojas, o item nasce no Berkowski, que é o Berkowski que compra. A primeira atividade do item é ser comprado. E depois ele manda para o site, o site vai fazer um monte de coisas em cima desse item. Depois ele manda o estoque. Esse estoque é por web service, e esse estoque é transmitido juntamente com os demais naquele fluxo que alimenta o Berkowski. Aí, a web store deve ter a mesma parte da segmentação que tem o Berkowski, também tem no estoque, também tem na web store. Então, algo que distingue bastante as web stores é o fato de mexer com múltiplos depósitos, de trabalhar com múltiplos depósitos. Trabalhar, inclusive, com reserva em múltiplos depósitos. São pouquíssimas ordens que fazem isso. É uma sofisticação muito grande. Você não consegue fazer algo desse tipo se não tiver um web store que saiba tratar múltiplos depósitos e reserva em múltiplos depósitos. Ele deve saber de onde está saindo, de onde vai sair, e saber medir os tempos também. Aí, quando o internauta está fechando o pedido, a loja pede a confirmação. Aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Se ele está vendo aquele fluxo, é de ir de volta. Se ele fala assim, ok, eu tenho e vai ser seu, ele tem que honrar isso aí. Agora, isso tudo ainda não é firme, porque o pedido vai ao Berkowski, o Berkowski ainda vai submeter esse pedido da análise de fraude e vai submeter ao pagamento. Pode ser que o pedido seja, que o pedido não seja aceito. Por um desses dois motivos, o Berkowski tem que avisar ao distribuidor que aquela reserva não deve ser considerada. Ou se não, ele manda o pedido de compra a partir de uma determinada hora. Por exemplo, ele manda, ele fecha o pedido de compra até as 15 horas, até as 17 horas daquele mesmo dia, tem que fazer o pinta e mandar a mercadoria com uma nota fiscal, então fazer o cross-doc, isso aqui deve sair de manhã. Então, esse é um modelo de compartilhamento com reserva em tempo real. E só vale, só é interessante para itens de baixo giro e muita variedade. Agora, esses casos se encontram nos dedos por causa daquelas exigências. O mercado ainda, quando a Amazon faz o que faz, que tem mil conexões com todo mundo, ela está falando do mercado americano, nós estamos falando do mercado brasileiro. O mercado brasileiro não tem essa maturidade ainda. Agora, quando se toma uma decisão de estoque, a decisão de estoque é de causa e efeito. Eu vou tentar mostrar um pouco, nesses anos todos que a gente está nesse mercado, a gente assistiu muitos modelos, muitas configurações, tanto de lojas puramente virtuais, quanto de lojas virtuais associadas a uma cadeia de lojas físicas. E eu presenciei as discussões internas de grandes cadeias, discussões bastante pesadas e que deram, alguns deram resultados bastante bons e outros não foram bons. Eu vou falar, não vou citar o nome, mas eu vou falar as discussões. Então, naquela primeira coluna, eu tenho as características do compartilhamento e na segunda, terceira, quarta coluna são os tipos de loja. os líderes de mercado. Essa loja média tipo 1, eu fiz uma legenda ali, essa é uma frase perigosíssima, essa frase foi terrível no mercado. Uma grande rede de lojas físicas ouviu falar em comércio eletrônico, ela fala assim, bom, eu compro e vendo muito bem, sei, tenho um centro de distribuição, vivo disso, tenho boas margens, tenho uma boa marca, eu vou agora entrar no comércio eletrônico e vou ter uma loja virtual tal como as outras. Quer dizer, é mais uma loja da rede. Mais uma loja da rede, o abastecimento é igual, a análise de rentabilidade é igual, o sortimento é igual, tudo é igual. Mais uma loja da rede. Por quê? Porque eu sei fazer isso, ele não se atentou que esse mercado, houve uma mudança muito grande, que todas as habilidades tradicionais dele nas lojas da rede não se prestavam a esse novo mercado. Isso não ficou claro. Não ficou claro nem do ponto de vista logístico e não ficou claro do ponto de vista comercial. Então, esse foi um erro fundamental que levou a esses dois modelos que eu chamei de lojas médias. Lojas médias porque elas não cresceram. Lojas médias, esse modelo não deu certo. No ranking das lojas, elas estão em estágios de grandes marcas, marcas importantes, marcas que têm valores extraordinários e que ainda insistem num modelo que tem restrições que eles não percebem ou pelas pressões internas, das políticas internas delas, elas travam as decisões e continuam fazendo as mesmas coisas. Então, o primeiro tema é o centro de distribuição exclusivo. Parece brincadeira, né? Falar assim, olha, eu vou fazer uma loja virtual. A loja virtual vai ter um outro centro de distribuição que não é o centro de distribuição da rede. Essa discussão demorou cinco anos. Não foi uma discussão com clareza. Foi uma discussão muito violenta internamente. As lojas, os líderes de mercado aí, as lojas puramente virtuais, nunca tiveram esse tipo de discussão. Mas as duas outras lojas, teve loja que falou assim, não, eu vou ter um centro de distribuição exclusivo, mas eu vou ser alimentado pelo centro de distribuição da rede. Esse foi um modelo. E o outro modelo, de lojas médias 2, que ela usa o centro de distribuição corporativa, ela não tem um centro de distribuição específica. A Fernanda da Bonami tocou no assunto do fracionamento. Fundamentalmente, você tem processos logísticos muito diferentes entre abastecer uma loja e vender para o consumo da final. Eu estou com o tempo esgotado. As pequenas lojas, eu nem penso nisso. O compartilhamento de estoque com o centro de distribuição da rede. Os líderes de mercado, é óbvio, não tem nada disso. a loja média 1 tem, o outro funciona dentro, a loja média 2, funciona dentro do CD. Então, é, total. E as pequenas lojas, nem se fala. Eu coloquei pequenas lojas para você ver que as barreiras de entrada na pequena loja são praticamente nulas. O compartilhamento de estoque com a loja, com o CD da loja. Então, eu tenho uma pequena loja, eu faço uma loja virtual e quem atende os clientes da loja virtual é a própria loja. Então, eu estou, o estoque da loja está sendo compartilhado entre o internauta e o balconeiro, e a compra de balcão. E a venda é por cupom. Quer dizer, nunca vai, você vai vender para outro estado e tal, vai dar um problema sério. E o cupom fiscal. Então, isso daí também é algo que, na verdade, você não tem controle de estoque algum. O ressuprimento do estoque é feito pelo centro de distribuição da loja. Aquilo que eu estava falando. Eu posso ter um centro de distribuição exclusivo, que é aquela loja média 1, aquela segunda coluna, mas a alimentação, geladeira, forno, microondas, tal, vem do centro de distribuição. Isso aí, foi um modelo existente, não estou falando, inclusive, implementado por nós também. E a loja média 2, como ele funciona dentro do CD, não tem esse problema. Outro ponto é a virtualização do estoque. Quer dizer, quem que conta com o estoque de terceiros? A loja, o líder de mercado, Aquela loja que tem um CD exclusivo, mas ainda está vinculado ao CD da rede, também os outros não. autonomia comercial. Esse é um ponto bastante grande. Foi uma polêmica enorme nas grandes redes. Se eu vou ter um departamento de compras exclusivo na loja virtual, ou se o compras da loja virtual vai ser feito pelo departamento de compras da loja física. Esse aí tem um discurso que é um discurso vencedor, extremamente falso, que é o fato de que dá sinergias. Se eu tenho um departamento de compras, por que eu vou ter dois? Se eu tenho um centro de distribuição, por que eu vou ter dois? Essa discussão é verdadeira se eu tivesse a mesma linha de produto, as mesmas categorias, e os mesmos clientes, e os mesmos concorrentes. Só que os concorrentes são diferentes, a tendência de você vender itens que não vendem na loja física é bastante grande. então ela começa gradativamente a se diferenciar. Teve um caso de que no começo ele vendia 80% do que a loja física vendia e 20% ele comprava direto, depois de um ano era o contrário. Ele vendia 20% do que a loja física vendia e 80% daquilo que ele mesmo comprava. Então o problema da autonomia comercial é fundamental, porque o concorrente é autônomo. então praticamente um outro ponto é o custo logístico. Essa é uma das razões da sinergia. Quando você os índices de mercado tem um custo alto, porque esse custo é deles o centro de distribuição, os equipamentos, a radiofrequência, essas coisas todas, a mão de obra, e esses dois modelos intermediários, eles buscaram alguma ligação para reduzir esses custos. Então a loja média 2 que funciona dentro do próprio CD, o custo é muito baixo. É muito baixo. E da loja, e da pequena loja é baixíssimo. A complexidade sistêmica que entra em todos aqueles fluxos que eu mencionei, os líderes de mercado é normal para o mercado. eu considero a complexidade sistêmica no comércio eletrônico alta, mas eu estou colocando o normal que é normal do mercado. Agora, quando você com esses dois modelos do meio, o modelo índico onde você quis economizar na logística e economizar no departamento de compras criou como um demônio ali uma complexidade sistêmica horrorosa. Aquilo lá foi um preço altíssimo. Como o pessoal de TI é um pouco voluntarista, gosta de demanda e coisas difíceis, eles aceitam coisas desse tipo e eles depois se complicam para muito, se complicam muito. Ficam um backlog do tamanho de um monstro. E os dois últimos casos praticamente não tem nada. E aí, por fim, finalizando praticamente a apresentação, qual é a garantia da disponibilidade de estoque que exatamente vem no sentido da credibilidade da loja? Nos índices de mercado, eu estou falando do total, embora não seja, mas o estoque tende a ter um alto nível de credibilidade e os outros modelos praticamente só deu sato. então deu para ver que é óbvio que a grande maioria das lojas são desse tipo. Porque não existe barreira nenhuma para você entrar aqui, mas elas são pequenas. Para você ter uma loja grande é preciso ir além da dor, quer dizer, você precisa cumprir um receituário pesado. Acabou a reunião, então eu vou pular esse assunto. só para dar um pequeno toque, está tendo uma discussão no mercado bastante grande, os líderes de mercado estão fazendo depósitos de 100 mil metros quadrados, e 100 mil metros quadrados exige automação, e é um custo extraordinário. Então, agora tem outra linha que fala assim, não, eu quero ter múltiplos depósitos. Depois tem um outro problema, é a última linha, que eu falo assim, eu preciso ter a rapidez de atendimento com uma vantagem competitiva, eu preciso ter frete baixo também, que é uma outra vantagem, que é melhor a margem, eu tenho questões tributárias, parece que a Bahia entrou com problema, o Mato Grosso também entrou com problema, de ICMS. Então, era melhor ter um depósitos no norte e nordeste e é uma tendência fora da canavá. Eu vou acabar, eu tenho, na verdade, o estoque, ele se tornou muito mais complexo do que antigamente era, eu tenho segmentações, eu tenho visões, eu tenho, que antigamente nem existiam, e eu, há problemas devido ao crescimento das vendas, o aumento da variedade, de ampliação da abrangência, só o aumento da variedade, você pega numa loja física, numa rede de loja física, você chega a 8 a 10 mil itens, numa loja virtual você pode chegar a 100 mil itens, ou 200 mil itens com o estoque. Isso, quando eu falo de aumento de variedade, eu estou falando de coisas desse gênero. A ampliação da abrangência, que eu estou pegando, isso aqui é o, eu acho engraçado quando fala de splash end, que é sempre, o que manda olhando quem é mandado, a indústria automobilística praticamente manda em quem fornece, isso aí, isso aí é uma casinha de bonecas. No comércio eletrônico, não, você está falando de um comércio com uma indústria, e você está trocando, compartilhando estoque com eles, então, se não é entre iguais, é um mais forte e o outro mais claro. É uma relação completamente diferente da cadeia da indústria automotiva. A descentralização do estoque, que também dificultou, existe em uma loja virtual fazendo, trabalhando com armazém geral, inclusive. A redução do prazo de entrega e a entrega agendada, que foi objeto de uma pergunta, aqui, isso deu uma complexidade bastante grande, se quiser levar isso a sério, e uma complexidade sistêmica crescente. A gestão da logística interna, eu estou ampliando um pouco o conceito do estoque, em sentido amplo, ele assegura a consistência do, aqui falou da sustentabilidade, que é um tema muito falado aqui. Ele assegura a consistência do crescimento das vendas. senão você cresce e depois você decresce por falta de credibilidade. Ela garante não somente ela, mas ela, o retorno dos investimentos em divulgação e reduz os custos operacionais, que vai ter menos problemas. Só para você ter uma medida aqui que é custo operacional devido a problema, o custo de atendimento hoje está custando seis mil reais por mês. E tudo que der errado vai cair no SAC e o SAC tem uma pessoa atendendo. Essa pessoa custa seis mil reais por mês. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Aplausos. 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 Tchau, tchau.